Música Começa amanhã em toda a programação do canal do Boi, o quadro de olho na fazenda Sindiporangaba. Oferta muito variada, bezerros, bezerras, novilhas e vacas Sindipo e PA, que é a antiga LA, tá? Reprodutores também e mil reses, mil animais comerciais para cria, recria e engorda. Esses animais têm o sangue do Sindip, é o cruzamento do Sindip com o Nelore, o Sindinel. Animais selecionados e criados em São Luís do Norte, interior do estado de Goiás. Realização da Connect Leilões e eu já estou aqui com o Silvestre Marinho, titular da Connect, para falar desse evento que começa amanhã e mostrar um pouquinho também, né Silvestre, do gado. Boa tarde, meu amigo Zaidan, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal do Boi, é uma satisfação muito grande estar aqui no SBA. A gente vai apresentar esse trabalho fantástico que a Porangaba faz dentro da pecuária. A gente vem falando e comprovando, a gente não está só falando, com a comprovação nos frigoríficos, resultados de carne, do leite, o tanto que a raça Sindy vem crescendo no Brasil afora. E nunca foi feita uma oferta tão grande de produtos meio-sangue, né, Sindinel, Sindic com Nelore, igual a gente tem nesse leirão. Então é uma oferta de novilhas, pode colocar para mim aí o lote número 7C, no Bizerra Sindinel e Bizerro Sindinel, tá certo? Então é uma oportunidade para o cliente adquirir essa genética que é tão pouco ofertada no mercado, né. O cruzamento aí do Sindic com Nelore vem dando uma heterose muito grande, vem dando um resultado muito grande. E aqui a gente está mostrando essa bezerrada aí, você pode ter certeza que vai ter um ganho compensatório extra, né. A gente vem acompanhando aí vários abates técnicos que o Adalde apresenta, com mais de 57% de rendimento de carcaça, né. Então está aqui a raça mostrando a produção dessa raça fantástica, que é o Sindy, é o Sindic com Nelore e está aí o lote número 7C. Meu Deus, os confinadores vão ficar loucos com esse gado aí. Com certeza. É uma oferta que não tem. Duas máquinas, Nelore e Sindy, juntas. Exatamente, exatamente. É uma oferta que não tem. E aí a Fazenda Alvorada, o Felipe Cury, o Miguel Cury, resolveu fazer esse evento. A gente lembrando que a gente faz o evento no começo do ano, lá na Porangala, do lado de Ribeirão Preto, em Morra Agudo, né. Jardinópolis. Jardinópolis, isso. Em Jardinópolis. E aí ele falou, não, agora eu quero fazer um de mil cabeças. E está aí o gadão, é esse gado que a gente vai estar apresentando. Esse gado está em São Luís, São Luís do Norte, no Goiás. A gente tem também, põe para mim o lote 25C, põe o lote 25C, tem um gado também que está no Prata, Minas Gerais. Que aí tem uma fazenda no Prata também. Olha aí, olha que bezerrada show. Essa bezerrada aí está pesando 200, 203 quilos, 203 quilos. Olha a raça que tem essa. É uma padronização muito bem apartada, né. Muito bem apartado, um gado muito bem apartado. Tá certo? E com certeza aí os confinadores aí é um gado para confinar, para ganhar dinheiro. Com certeza vai te dar um resultado fantástico. Tá certo? Espetacular. A gente também tem uma oferta de animais P.O. no leilão. Então apresenta para mim o lote número 1, né. Tudo aí no site da Conex Leilões. Você vai estar toda a programação completa de todos os lotes. Está aí o lote 1. O lote 1 com o filho do Calibre. O Calibre que é cupido em vaca pintor da estiva. Bezerra de apenas 9 meses. Olha que bezerraça. Bezerra do pescoço lançado, comprido, de uma raça, né. Então você confere no nosso site. Futuro reprodutor. Futura matriz, né. Ah, essa é a desculpa. É fêmea, é fêmea. Bezerrinha, bezerrinha show, né. Uma bezerrinha muito raçuda, né, roxinha. Muitos criadores aí procuram sim de copelagem mais roxa e está aí na tela. Uma muito comprida, uma reis fantástica, uma bezerra fantástica. Pode colocar para mim agora o lote de número 12. O lote número 12 é uma matriz filha do Arcanjo. Olha aí. Uma matriz filha do Arcanjo em vaca Bang da estiva, né. Prenha do Granito, Paparim em dezembro. Vaca jovem. Está aí também um trabalho. Esse é o trabalho da Purangaba. Quero mostrar também rapidinho, porque o nosso tempo aqui é curto, o lote número 23. Lote 23 a gente tem uma oferta apenas 30 bezerras PA. Você pode ver que é um gado muito padrão. Esse gado é um gado que perdeu o papel e aí foi feito o registro em PA, que é pura absorção. Mas é PO de direito, só que no papel PA. Olha que bezerrada show. Mas a próxima geração poderá. A próxima geração é PC. Aí do PC que vai para o PO. Está certo? Ganhar o registro. É, exatamente. Vai colocar um touro PO no ventre delas. Aí você vai nascer o produto PC. E das fêmeas, a próxima geração, a segunda geração dessas bezerras aí, vai virar PO. Está certo? Dá tempo aí, Zaidan? Como é que está o nosso tempo aí? Pode mostrar mais um lote. Temos, Zaidan. Então, ótimo. Nós temos, Zaidan. Uma oferta também de Nelore. E isso na programa. Pode colocar o lote 29. E na apresentação do nosso programa, a gente fala que antes de começar a criar Cindi, o Felipe Cura, ele comprou Nelore do Adir do Carmo Leonel. Então a gente vai... Vizinho de cerca. Vizinho de cerca, exatamente. Então a gente vai ver animais com a linhagem aí, com um pouco de linhagem do Adir, né? E está aí essa matriz. Essa matriz, ela é de 2011. Ela é legate em vaca Big Ben. Ela pesa 530 quilos e está com essa bezerra, com essa bezerrona ao pé aí, filho do Trevor e da Beabisa, né? E prenha novamente. Não, ela está parida. Ela está parida do Trevor. Então o pacote 2 em 1 aí, esse é o lote. A gente tem poucas matrizes Nelore. Acho que só 7, se eu não me engano. Aí a gente tem algumas matrizes PA Nelore e tem também tropa de serviço. Mas amanhã a gente vai passar, conseguir passar tudo. Porque a gente tem entrada na hora do almoço, tem uma entrada maior no teu programa, depois na batida do martelo e à noite a gente vai estar no Agrocanal. E mais informações... Amanhã é o primeiro... Ah, 11h55 no Agenda 3. 11h55 no Agenda de Leilões, terceira edição. Pouquinho antes do Fabiano, o Agricultura BR, teremos então a partir de amanhã o De Olho na Fazenda Cindy Porangaba. Você viu Nelore no finalzinho? São pouquíssimos, pouquíssimos lotes de Nelore, a grande maioria. Mas você que acompanhou aí a nossa apresentação, entra no site da Connect Leilões, estava aí connectleilões.com.br, aí você vai ter acesso a todos os lotes, você vai conseguir ver todos os lotes. Tem duas passas. Tem a passa do gado PO, vai estar o gado PO, o gado PA e também a tropa de serviço. E também, aí você vai ter a passa do gado de corte, que aí você vai ver as duas etapas do leilão. Um detalhe importante que eu não falei rapidinho, tem semen também. Você que viu esse cruzamento aí extraordinário e quer fazer uma bezerrada meio-sangue, a gente tem uma promoção de semen também, tá certo, Aidan? Ô Silvestre, todo mundo já está habituado a esse modelo de negócio que já faz um sucesso mais do que consolidado, que é o de olho na fazenda. Venda relâmpago na nossa programação a preço fixo. Geralmente, quase uma semana de vendas antes do leilão. Já aconteceu muito de chegar no dia do leilão e não ter mais nada para vender. Tudo vendido antes. Como é que vai ser a partir de amanhã o Cinde Porangá? Eu acho que a procura está muito grande em cima desse cruzamento aí, o Cinde Nel. Como eu disse na abertura, é um produto que você não acha, né? Então, assim, é uma oferta aí. Não é mil, porque tem alguns animais de Nelore também, de corte Nelore. Mas 85% é Cinde Nel. Então, é uma procura muito grande. A procura também em cima da raça Cinde está muito grande. Dependendo, eu acho que a gente elimina, né? Liquidantes. Então, você que está acompanhando, 30 parcelas, lugar de corte e avista. Você que está nos acompanhando aí, viu a apresentação, já liga lá, não deixa para o último dia não, senão você vai perder. E é o que vem acontecendo. Silvestre Marinho, então, já anunciando para, a partir de amanhã, em toda a programação do Canal do Boi, o De Olho na Fazenda, Cinde Porangaba, que vai até, se tiver... Até terça-feira. Até, se não se esgotarem os históricos. Até o dia 21. Obrigado, Silvestre. Obrigado, Silvestre.